Aprobações a ele, Rafael Sanches. Alô, Rafa! Quem quiser ir ao estádio no domingo para acompanhar Londrina e Maringá pela primeira rodada do Campeonato Estadual, vai desembolsar R$ 25,00. É o valor promocional colocado aí pela diretoria do Londrina Esporte Clube com uma promoção. Quem quiser comprar o ingresso também já para a segunda partida do Londrina, na quarta-feira, às nove e meia da noite, contra o São Joséense, vai pagar R$ 40,00. Ou seja, R$ 25,00 é o ingresso para a partida contra o Maringá. Quem comprar para as duas partidas, paga R$ 40,00. Os ingressos estão disponíveis nos pontos tradicionais de venda dos jogos do Londrina Esporte Clube. A estreia do Londrina contra o Maringá no Campeonato Paranaense é nesse domingo, quatro da tarde, no Estádio do Café. Rafael Sanches para o Primeira Hora.